Aí, é o túnel. Eu vou no túnel. Vai lá, vai lá. Ó, tem um bilhete ali. Ai, caramba! Ai, não é bilhete não, mano. É o cara. Que fodeu. Que fodeu. Corre. Vai pro túnel. Não, que túnel, que túnel. Que túnel, véi. Que túnel, véi. Vou começar já. Tá. E aí, pessoal do Tática Gamer. Beleza? Duff na área. De volta, mais mago, mais bonito. Eu mais gordo e mais feio. Renato DG aqui. E aí, galera, tudo bem? A gente tá jogando esse jogo bonito. Grande jogo. O jogo que os cachorros estão latindo. Que jogo que é esse, Michel? Fala pra nós. O jogo se chama Slender. E esse jogo, eu vi muitas pessoas fazendo detonado e o Renato me desafiou. Falou que eu não era macho. É verdade. Vou mostrar pra ele que eu sou macho. É a primeira vez que você tá jogando? Primeira vez que eu estou jogando. Hoje é um sábado. Que hora que é? Agora? Que hora que é? Exatamente... 11h28. Hora que os demônios saem pra tomar chá. Sabe aquele chazinho da noite? Sei. Essa hora. Sei. Olha, e o objetivo do jogo é o quê? Encontrar as oito páginas do capeta. Oito. Quem é o Slender? Quem é o Slender? Fala pra gente. O Slender era um grande amigo nosso. Não, na verdade era amigo do... Das caveiras, né? Das caveiras de... De Zebu. Só que... Ele resolveu seguir carreira solo. Olha a árvore, olha a árvore. Mano, não quero rodelar a árvore. O bicho vai tá aí, mano. Mas olha a árvore, mano. Cadê a árvore? A árvore sumiu já. Nossa, véi. Isso é muito ruim, mano. Deixa eu. Ó. Aí, ó. Olha o bilhete, ó. Ah, olha o bilhete aqui. Eu sabia que tava aqui. Ih, mano. Aí, ó. Aí, ó. Como pega? Peguei. Foge, maluco. Puta. Deu um estrondo aqui, mano. Aí, o bicho ali, ó. Ah, não. O bilhete, ó. Não, não é bilhete não, cara. É o bicho? Não. Vai indo pra frente, vai. Você vai me assustar, né, Zebuela? Segue a trilha. Tô seguindo. Tá. Então, como eu dizia... O que que eu tava dizendo? Ixi, não é nada, não. Ah, pra direita, mano. Mano, quem tá jogando sou eu. Você só quer me dar susto. Tá. Pensei que tinha alguém ali. Podia ter alguém ali. Você sabia disso, né? Você já jogou esse jogo. Eu já joguei. Já tentei, mas me assustei. E não continuei. Eu... Eu já joguei também uma vez. Antes de lançar. Na verdade. Joguei a versão... Beta... 0.1. Era mais terror que isso, sabia? É mesmo. Verdade, cara. Te encaixou também. Você lembra do boiúia? Tava jogando comigo. O grande boiúia. Salvador. Mas esse jogo aqui tá chato, velho. Tá correndo, já se falou que não ia correr, ó. Aí, ó. Ó o caminhão. Dá pra pegar, hein? O caminhão é do meu pai. Vai lá, vai lá. Tá. Tô indo. Caminhão. Você tá falando pra mim, né? Porque vai ter bicho, né? Não, pô. Não, né? Vai lá, vai lá. Que negócio tá louco, hein? Tá. Tá alto o som aí? Tá, velho. Tem uns grilos aqui. Que? Que? Não, mano. Não, não tem. Não tem nada pra trás. Tá. Vai, continua. Continuando assim. Vai se tiver. Ai! Feio da puta do caralho. Vai se tiver. Ai! Feio da puta do caralho. Tá muito alto, velho. Vai lá, garoto. Tão muito alto. Cacete. Engoli até minha barba agora. Puta que pariu. Engoliu seco, bagulho. Continuando. Cacete, viu, Renato. Cuidado com ele, senão. Você tá indo muito lento, pô. Eu vou correr então, mano. Mas eu vou correr. Eles não podem correr. Eu não vejo nada. Socorro. Então, vai. Mira pra frente. Aí, o túnel. Eu vou no túnel. Vai lá, vai lá. Ó, tem um bilhete ali. Ai, caramba. Ai, que não é bilhete não, mano. É o cara. Ai, que fudeu. Fudeu. Corre. Vai pro túnel. Não, que túnel. Que túnel. Que túnel, velho. Que túnel, velho. Não quero pegar. Eu pego outro, mano. Mas tem que pegar outro. Não, não. Eu pego depois esse. Eu volto aí. Eu vou correr, mano. Fui, mano. Continua, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Ih, mano. Fudeu. Não, ele vai tá lá atrás. Não tá, não. Para de me assustar, Renato. Não, não. Cemitério, não. É um banheiro. Sabe aqueles banheiros, tipo, do centro? Lá do centro de São Paulo. Pra quem não sabe, a gente tá em São Paulo. Mas por que esse banheiro não tem privada? Não tem nada. Não tem nem chuveiro no banheiro. Não tem nada. Caramba. Cadê de ponta cabeça ainda. Ai, meu Deus. Vai de onde você veio. Aqui foi de onde eu vim. Então eu vou pra cá. Caramba. Mano, acho que ficar aqui dentro é melhor do que ficar lá fora, velho. Acho que eu vim daqui, mano. Você não vai ver aqui do lado, não? Tá, eu vou ver. Não, aqui do lado aqui. Aí, ó. Ó o bilhete ali. Foi o que eu disse. Nossa, velho. Fala... Fala... Fala se é o... Não olha o quê? Tava escrito no bilhete. Não olha o caramba. Eu tenho que olhar, mano. Que macho que é macho, olha. Agora eu vou correr sem olhar. Com a antena apagada, porque eu sou macho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele canta. Aí, ó o túnel. Voltou. Ixi, o bicho tava aqui, velho. Entra aí, entra aí. Pô, cacete, mano. Coração. Mas não tem bilhete aqui, ó. Não, tem ali, ó. Viu? É, eu sabia. Eu só tava cantando a música. Help. Socorro, mano. Será que alguém tá morrendo? Eita porra, reina. Eita porra. Que isso, mano? Ah, velho. Toda vez que você pega um bilhete, mano. Ai, meu Deus. Jesus, Maria. Vou ter que cantar pra ficar feliz. Meu coração é vermelho. Tamo indo. Tamo indo. Me diga com o caminho aí pra mim. Reto. Reto? E se eu for pra aqui? Vai pra aí, vai pra aí. Pra aqui? Aham. Mas olha dos lados, velho. Pra quê, mano? Mas o bicho... Não tem nada, sei lá. Filha da puta. Ai, ai, ai. Filha da puta. Ai, ai. Morri. Caralho. Isso é mó vacilão. Você falou pra me olhar dos lados. Do lado, não pra trás, mano. Eu não fiquei com susto não, tá? Eu... Apenas... Boa, galera. Boa. Obrigado, gente. Valeu por ter assistido. Se inscreva no canal, comentem, avaliem. E é nóis. Faça tudo isso aí. Falou. Não vou jogar mais esse jogo maldito, não. Tchau. Tchau. Pronto. Boa. Boa.